O ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou o arquivamento e pedido de investigação contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por suposta omissão nos atos antidemocráticos do último dia 8. Pois é, esse pedido de investigação foi feito pelo deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O deputado alega que a informação teria chegado ao ministro Flávio Dino, até mesmo pelos veículos de informação, essa informação de que haveria essa manifestação, essa mobilização de grupos bolsonaristas na esplanada dos ministérios, ou seja, de que Flávio Dino saberia do que iria acontecer lá na área central de Brasília e ele disse também que havia, por conta disso, a necessidade do afastamento e da investigação de Dino por parte da Justiça, por saber exatamente o que aconteceria no último dia 8. Porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse não haver ali relação ou indício das manifestações que aconteceram no último dia 8, dos atos de vandalismo, aliás, que aconteceram no último dia 8, com o trabalho que Flávio Dino vem fazendo no Ministério da Justiça. Vale lembrar que Dino é um ministro escolhido pelo governo Lula, pelo presidente Lula. Hum, bate até as asinhas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tô ouvindo pela primeira vez. 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 Obrigado.